Eu fazia, eu vendia na rua e parei de vender, por causa dessa doença. Eu estava a emagrecer, sou mesmo a emagrecer, a torcer, a emagrecer, dor do peito. Não estava a poder levantar para tomar um banho, apenas ou pegar uma colher, estava mesmo mal. Aquilo que depois me arreou, fiquei mesmo embalada. Família desprezaram por causa dessa doença. Nunca vieram a me ver. Se vêm me ver, é um dia que tem óbito lá no bairro, então aproveitam e te dão uma boa tarde. Quando tem festa, casamento, não sei o que, eu não me deixam ir. A CIDA é uma doença sem distinção de rosto, sexo, idade e raça. Ela tanto tem infectado e vitimando milhares de vidas até a era atual. Obviamente falando, é hora de agirmos o quanto antes, para que os próximos anos não possam vir a ser desastrosos. Diga não à discriminação. Saiba que somos todos os principais alvos e vítimas. Razão pela qual, lute pela vida e proteja-se do VH e CIDA. Os por todos e todos por uns, unidos, de norte a sul, leste a oeste, na luta contra a SIDA. Usa sempre o preservativo e não discrimina em ser opositivo. Uns por todos e todos por uns, unidos, de norte a sul, leste a oeste, na luta contra a SIDA. Usa sempre o preservativo e não discrimina em ser opositivo. Uns por todos e todos por uns, unidos, 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 unidos. Usa sempre o preservativo e não discrimina em ser opositivo. Previna para não correr-se o risco de contrair-se o vírus da SIDA e viver-se infectado pelo resto da vida. Ela é uma doença sem distinção. Deidade, rosto, sexo e raça e sem prevenção. Não faça, não caia na lábia dos que dizem de forma irônica que o preservativo incomoda. E sim, saiba que ela é um método eficaz de evitar que esta epidemia faça parte de sua vida. Faça o teste, saiba logo o seu estado serológico e previna-se desta doença. Não tire nenhuma má conclusão pelo simples fato de eu advertir sobre o uso do preservativo. Talvez vos dê a entender que eu esteja a promover o sexo. Esta jamais foi a intenção. Uns por todos e todos por uns, unidos, de norte a sul, leste a oeste. Na luta contra a SIDA usa sempre o preservativo e não discrimina em ser opositivo. Uns por todos e todos por uns, unidos, de norte a sul, leste a oeste. Na luta contra a SIDA usa sempre o preservativo e não discrimina em ser opositivo. Uns por todos e todos por uns, unidos. Preconçóis bastantes devemos tomar com os objetos cortantes ou furantes, não esterilizados. Porque com elas também nos podemos infectar. Um momento de silence é memorial às vidas que a SIDA levou. Rest in peace. Além da SIDA existem várias outras doenças sexualmente transmissíveis, tais como a sífilis, herpes e a gonorreia, o hepatite B, o HIV e tantas outras. Não sou povo e uma zonação. Saibam que ser meretriz não é o caminho certo e tampouco é a única solução. Uns por todos e todos por uns, unidos, de norte a sul, leste a oeste. Na luta contra a SIDA usa sempre o preservativo e não discrimina em ser opositivo. Uns por todos e todos por uns, unidos. De norte a sul, leste a oeste. Na luta contra a SIDA usa sempre o preservativo e não discrimina em ser opositivo. Uns por todos e todos por uns, unidos, 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 unidos. Se é fácil a minha vida hoje, não, tá mais dura ainda. Se és portador, passa a coisa certa. Não deixes de tomar os antirretrovirais com o medo da discriminação. Saiba que zero é a única meta. Acredite, irmão, que o VH não se contrai pelo beijo, convivência ou aperto de mão. Jamais te esqueças de que a luta não é contra o portador e sim contra a doença. Seja correiro e um grande exemplo de um bom cidadão. Dizendo, não há discriminação, de coração a todos os portadores. Digo, ser forte, não vos deixes cair pelas discriminações. Independentemente de quem vós sois ou de como possam estar. Gritem pela vida mesmo quando o mundo não vos quiser ouvir. Acreditem que nem tudo está perdido. Acreditem que nem tudo está perdido. Uns por todos e todos por uns. Unidos. Agora que eu tenho a sua especial atenção, estou convidado a fazer parte desta causa. E se for possível, traga mais alguém. Unidos, atingiremos a verdadeira meta. Zero. Imaginem a possibilidade de uma geração livre do VH e Sida. Juntos, sim, nós podemos. O ser positivo já tem que lidar com muitas dificuldades. A tua discriminação não precisa de ser mais uma delas. O portador do VH merece todo o nosso respeito e solidariedade. Do VH merece todo o nosso respeito e solidariedade. A tua origem é o nosso respeito. A tua parcela é o nosso respeito. Obrigado.